O que mais? Olha aí, amor, o TF1 me bugando de novo. Não sei vocês, mas na minha cabeça isso não faz sentido. Não sei vocês, mas na minha cabeça isso não faz sentido. Eu sou o Iron, e vocês curtiram a intro do vídeo aí, mano? Ficou legal, né? Eu curti pra caramba também, ficou engraçadinho, vai. Ah, por favor. Dá uma golada aqui no meu café, tá? Só um minutinho. Rapaziada, essa semana foi incrível. Muitos novos inscritos no canal, muitas novas pessoas chegaram aí e conheceram o conteúdo. O Warzone tá muito hypado, isso é sensacional. Inclusive, só um adendo aqui. Eu vi a matéria do Nine Next no Globo Esporte com o Ronaldo. Eu vou fazer um vídeo só dedicado a isso. Mas é incrível, é sensacional como o Ronaldo, cara, jogando o Warzone, ele é fã do Nine, né? O ídolo em questão é o Nine. E na Coreia, em outros países mais desenvolvidos em questão de jogos, isso já é uma coisa muito comum. Por exemplo, os jogadores de futebol serem extremamente fãs de jogadores de esportes. Mas ver jogos, que é uma coisa que eu amo desde criança, tendo esse renome, tendo figuras de peso, assim, se tornando fãs, é muito gratificante de assistir. Isso me faz pensar no futuro do ramo, isso me faz pensar no futuro da gente aí que joga videogames e das profissões. Enfim, mano, eu fico viajando e parece muito maneiro mesmo, tá? Mas mudando de assunto, vamos falar aqui do vídeo. E a dica de hoje é sensacional pra vocês. Mais uma dica de arma, mas dessa vez eu tenho que mostrar pra vocês, cara. Porque quem tá acompanhando as lives nos últimos dias viu que eu tô usando muito esse loadout difamais e Kar98. E não é à toa, tá extremamente forte, tá? Mas não apenas forte, nas mãos certas é o loadout perfeito. Por que, Iron? Basicamente, no momento, a gente não tem nenhuma dose extremamente overpower, né, rolando. A gente tem algumas SMGs que são muito fortes. Porém, rapaziada, a maioria dos duelos está sendo traçado normalmente numa linha de 10 metros. Tá sendo cada vez mais raro você realmente encontrar pessoas pra duelar a 2, 3, 4 metros. E aí, às vezes que acontece, essa arma com esse loadout, ela dá de conta, tá? Então, rapaziada, esse aqui é o melhor loadout. Eu vou deixar no card um vídeo onde eu explico somente sobre esse loadout e porquê. É importante que vocês deem uma olhada lá, tá? E aqui é o seguinte, mano. Vocês vão estar utilizando o supressor de ação, tá? O cano força-tarefa, a empunhadura brutal. Tem gente que fala pra mudar a empunhadura, colocar a gente de campo. Não, não faça isso. Eu vou já explicar o porquê, tá bom? Munição, carregador rápido de rajada de 50 projetos, o último lá de baixo. E um dos itens mais importantes desse loadout, que é a coronha de combatente. Vai aumentar muito a sua velocidade pra você se movimentar enquanto você estiver atirando ou mirando e atirando. E isso é incrível na hora das trocações, porque você faz os caras errarem tiros enquanto você acerta seus tiros. Claro, ela perde um pouco de bullet velocity, ela perde um pouco ali, por exemplo, de recuo, fica um pouco mais difícil de controlar. Mas, caras, qual é a outra arma que vocês têm no loadout? Uma sniper. Então, vocês não vão precisar usar essa arma longas distâncias. Se precisar, ela serve. Se você quiser tentar ali finalizar um cara, ela serve. Mas não é o item que vocês vão usar pra longa distância. Longa distância e até alguns momentos média, vocês têm uma Kar98, que é simplesmente a arma, a sniper perfeita do jogo, tá? Eu vou falar pra vocês desse loadout aqui, que é incrível, tá? Mas antes, eu quero falar pra vocês de um segredinho, rapaziada. É o seguinte, vocês sabem dessa vantagem presença de espírito, né? A presença de espírito, ela faz com que você segure a respiração. Só que foi descoberto que é por um tempo absurdamente alto. Então, você, por mais de um minuto, você pode segurar a respiração. Só que tem um porém, rapaziada. Aqui, essa coronha, coronha de apoio de rosto de precisão, ele aumenta exatamente isso. A estabilidade de mira, que é o balançado da mira. Se você estiver usando essa coronha de precisão, a mira não mexe. É sério, a mira não mexe, tá? Então, vocês basicamente vão ter a vantagem presença de espírito, só que o tempo inteiro. E vocês vão perder muito pouco na questão de velocidade pra apontar a mira. Então, esse loadout de Kar98 aqui é simplesmente incrível. Incrível, testem, tá? Supressor monolítico, cano Cinguard 27,6. Laser tático pra apontar a mira mais rápido. A lente de franco atirador também é muito importante. Use a retícula que vocês acharem melhor. Pra mim, a que mais serve é a segunda, que é muito fácil de você liberar. Essa segunda eu acho super limpa, super maravilhosa. E por último, vocês vão estar usando o apoio de rosto de precisão, beleza? Caso você diga, ah, eu não ligo pra isso. Eu quero mais velocidade pra apontar a mira. Então, vocês usam o último, que é o apoio de rosto esportivo. Vai aumentar mais a velocidade pra apontar a sua mira, beleza? E aqui, de FAA a C1. Eu vou mostrar pra vocês algumas situações de clutch. Algumas vezes que eu usei as duas armas. Pra vocês terem ideia exatamente do que eu tô falando nesse vídeo. É importante que vocês vejam até pra vocês aprenderem como utilizar essas armas da maneira certa, beleza? É isso, vamos lá. Ah, eu perdi minha avó há pouco tempo e estava entrando depressão. Mas comecei a assistir seus vídeos e estão me sentindo bem melhor. Ah, que bom que eu te ajudei, cara. É muito ruim perder um ente querido, cara. Que bom que eu te ajudei, na verdade. Que bom que eu te ajudei, cara. Nessa moral, eu jogo a mano. Na moral, não, não. Não. Finalizei. Concurso 6. Olha aí, até do barulho. Vocês viram que era alguém bem aqui na frente da gente, né? Ah, mano, eu dei mais minha espada aqui embaixo. Bricolete. Não consegui me esconder. Não dá não, velho. Não dá não, velho. Não dá não. Não dá não. Não dá não. Derrubei outro. Estou morto. Tem um cara que fica a gente no telhado, mano. Caraca, vai voltar. Caraca, vai voltar. Tá tudo morto. Não, bem que não é cestão. Caraca, tá velho. Ai, velho. Ficando com o outro. Esse é pegar só a finalidade dos caras, né? Pega aquilo. É, o cara ali, ó. Que isso, John? Que isso, John? E, mano? Finalizei. De novo, esse negão da bengala, velho. Achei. O pior que não tem nenhum precision pra atacar. O cara vai atravessar, velho. Já tem cara aqui em cima, nas costas. Me ajuda aqui, que eu tô bem na bosta aqui. Derrubei um lá em cima. Derrubei dois aqui. Derrubei um lá em cima de mim, velho. O cara é exótico, a gente disse. Pô, Sola, de novo, mano. Pra me dar um susto o coração, mano. Tá quieto, velho. Bora matar aqueles caras que mataram ninguém, Sola. Para, tá com você. Tá aqui fora, vai ser fora. Tá aqui. Derrubei. Porra, não vai ter como te ajudar, não, Tafinho. Tebrou lá, não. Tebrou lá, não. Pra dizer que o cara... ...de risé. ...de risé. ...de risé, não quero. ...de risé. ...de risé. ...de risé do lado do prédio, velho. Tá aqui, ele, Aaron. Consegue, consegue Aaron agora? Não. Sim, sim. O problema da alerta vermelha é que se o cara tiver deitado no chão, ele te olhar, marca, velho. Como se tivesse... ...de risé do lado do prédio, mano. Tem uma... Tem um, e um. Calma aí que eu tô passando o placa. Tem cara roxando, tem cara roxando. Sério? Eu vi, mano. Eu sei que você teve uma propriedade da direita, mano. Tá ali na vina, mano. Derrubei. Que isso, Aaron. Que... Que que foi essa bala que você acabou de dar? Eita! Aí, Aaron, tô pronto. Ai, tem mais um. Ai, caralho. Ai, tem cara aqui. Ai. Tem ali, tem ali, tem ali, tem ali. Mais um, tem mais um, olha. Mais um, tá lá em cima. Se tiver perante que o gajo venha, ele tá pra cima, tá? Você é de placa? Não, não, não. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Tá aqui em cima. Down. Ah, tem aqui que eu tô. Campeonato. Forte, cara. Claro. Tá atrás de tu, Tecinho. Dois. Ah, não. Não, 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 não. Tá, galera. Não, não. Não, não. Pra não. Tem já nem de estando, velho. Tá escorrendo, tá aqui, correndo. Tá aqui, correndo, correndo aqui no B, só. Deu bem. É o último. 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 Obrigado.